Falaram que já tá podendo deixar o like aí, porque a meta é de 3 likes, meus amigos. Então, se falou, falaram, né? Outra coisa, estamos quase aos 100 mil inscritos, é a nossa mais nova meta. Pra gente ter aquela plaquinha, você tá ligado qual é, mano? Então, peço que você já se inscreva aí e venha participar da porteirada que tá acontecendo aqui, meus amigos. Então já se inscreve e deixa o like aí, né, mano? Meu Deus do céu, velho. Salve, salve, moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pressory aqui no canal, galera. E hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, um jeito de conseguir revives grátis aqui nesse novo Doors aí, que vocês tão ligado como que é, né? Bom, galera, pra quem não sabe, tem muita gente que não sabe, tá ligado? Eu achei que o pessoal já sabia. Mas você consegue revives grátis, galera, só jogando Doors e comprando aqui na loja do começo. Você vai aqui em coroa, tá escrito coroa aqui, né, mano? E aqui, galera, tem tokens do Ferryman, Revive. E aqui você pode comprar por esses tokens aqui, ó, tem 1.400 tokens. E pra você comprar, né, é só jogar, né? Tipo, pra você conseguir esses tokens, tá ligado? Vou comprar um aqui, ó lá, tenho mais um Revive grátis. Então, gente, pra quem não tem Robux, isso é uma maravilha, tá? Ou seja, é uma maravilha pra mim. Então, bora jogar aqui, vamos ver se a gente consegue zerar de primeiro, se a gente vai ter que usar o Revive, só bora. Partiu, galera. Mano, eu vou comprar, gente. Cara, eu vou comprar isso aqui e isso aqui, vai. Eu vou... Não, não vou, não, não vou não. Eu vou juntar dinheiro, galera, pra comprar mais Revives no futuro. Vamos parar de gracinha, né? Só vamos, galera. Então vamos tentar zerar, mano. Eu confio que a gente zera aqui, tá? Bora. Ai, mano, esse jogo é muito bom, galera, sério. Eu tô gostando mais que o Doors, mano, pra ser sincero. E também muita galera tá gostando mais do que o Doors, tá? Porque tem mais gente no Pressure do que no Doors mesmo. O jogo tá com mais trecha que o próprio Doors, mano. Tá maluco, velho. Só vamos, galera. Mano, pra conseguir os tokens, gente, é literalmente só ir jogando. É só ir abrindo as portas, ir sobrevivendo, ir pegando dinheiro aqui no jogo também, ó. Vamos ver se eu acho o dinheirozinho aqui. Eu não sei como é que é o nome desse dinheiro aqui, ó. Esse dinheiro que eu acabei de pegar aqui na gaveta. Tenho 10 desses dinheirinhos aí, desses panfletinhos. Quanto mais você pega panfletinho, mais tokens você ganha no final. Se você morrer ou se você zerar. E já piscou. Já vou ficar no safe spot aqui, galera. Não sou maluco? Ó lá, ó lá. Ó o salve dentro. Ó. Meu Deus, ele passou? Mano, eu nem vi ele passando. E uma galera morreu, mano. Mano, uma galera tomou salve, velho. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Como é que eu jogo com uns caras desses que não assistem o meu canal, mano? Vamos, né? Ô, louco, já piscou de novo, galera. Aí, aí, o jogo... Aí, o jogo tá gostando de bandeira da linda, né, não? Ih, entrar no armário dupe. Meu Deus. Ah, ele tá meio que invisível por causa dos shaders, cara. Faz sentido. E ele veio de frente, tá, galera? Mano, é um... Tá ligado? É um detalhe muito interessante, tá? Meu Deus, alguém morreu aqui no duto. Impressionante, mano. Cara, ainda bem que eu tava lá atrás, gente. Ó lá, ó lá. Ó os caras morrendo aqui, cara. É impressionante, galera. O bom é que eles provavelmente vão ter revive, galera. Provavelmente. Se não tiverem revive, aí vão ver esse vídeo e vão pensar. Nossa, o Reginaldo falou que tem revive grátis aqui. Aí, aí vai zerar todas. Meu Deus. Eu não sei como é que passa isso aqui, gente. Tá, tô passando. Acho que eu entendi. Isso, entendi, galera. Eu sou esperto, né, mano? Aqui o pai é QI acima da média. Aí, tá jogando o que sabe, hein? Bora, galera. Essa sala aqui, ó. Que tem esses fios aqui. Ela é perigosa. Porque se piscar, não tem safe spot. Ih, piscou. Mas aqui tem safe spot aqui no começo antes dela. Mas quando você estiver avançando duas portas, galera. Aí você pode dizer adeus. Porque a gente tem um safe spot lá na frente. Bem baixa, tá? Passou o Angler. Vambora. Mano, os caras gostam de entrar no armário no dupe, cara. Mano, é impressionante, cara. Esse aí vai morrer, mano. Se não alguém não chegar a tempo. Meu Deus. Tá, tem gente na minha frente. Vou deixar que salva lá. Olha lá. Salvou. Boa. Vamos nessa, galera. Vou tentar avançar o mais rápido. Pra ver se eu acho safe spot mais rápido, gente. E eu espero que o Angler não pisca, tá ligado? Por isso que eu tô querendo avançar rapidão. Tá. Essa porta aqui, né? Tranquilo. 21. Mano, eu vou avançando, velho. Olha quanto panfleto aqui, cara. Nossa, eu vou pegar os panfletos ali. Não sou trouxa. Tá maluco, mano. Agora que tem vários safe spot aqui, eu vou lá pra voltar. Ai. Meu Deus. Impressionante. Tá, gente. Não tava aqui o cartão. Já abriram a porta, né? Pra ser sincero. Eita! Mano. Mano, essa run tá muito soltuda, galera. Tá vindo só o safe spot, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Era pra rir. Nossa, nem... Mano, mal dá pra ver o Angler com esses shaders, mano. Sei lá. Será que é por causa da neblina? E aí, bicho? E aí? Como é que você tá? Olha lá, olha lá. Isso é muito legal, mano. Confia. Eu acho que deve ser por causa da neblina, galera. A neblina tá deixando o jogo muito claro. Ó. É, mano. 27. Mano. É impressionante como o jogo pisca. É o Angler de novo, galera. Olha lá. Mano, não dá pra ver o Angler, galera. Não dá. Esses shaders aqui, mano. Você é louco, velho. O bichão acabou de passar ali na frente, galera. Só que mal dá pra ver, mano. E alguém droppou e tem ali. Eu vou me jogar aqui direto? Meu Deus. Mano, aí vocês tão jogando demais, galera. Olha isso, mano. Meu Deus. Os caras morreram tudo aqui, mano. É aqui que é a porta, né? É. Bora, galera. Acharam o cartão. Vamos nessa. Toma! Desprevendei! Ai, mano. Esses caras tão jogando demais, velho. Ó. Essa aqui mesmo. Mano, de novo essa sala aqui é terrível, velho. Olha lá, mano. Olha isso, cara. Que péssimo essa sala. Mano, eu vou esperar que pisquem mais uma vez. Que pisquem mais uma vez, não. Que abram mais uma porta. Bora. Mano. Pulsote. Ah, não. Não chegamos ainda, não. Ainda tem mais caminho pela frente. Bora, galera. Finalmente saímos. 39. Piscou, tá? E é o Angler. Ele tá vindo de frente, mano. Agora eu... Ah, mano. Não é possível que não dá pra ver o Angler daqui, galera. Aí, ó. Deu pra ver só um pouquinho, mano. Que ódio. Tá, a gente tem que ir pra água achar o cartão, né? Caramba, mano. Ah, já acharam já. Beleza. Bom. Mano, esses caras não batem na lâmina, galera. Não. Ah, não. Ah, não. Aí, aí... Mano. Vai, galera. Bate aí na... Esses caras jogando é muito bom. Ah, na moral, tinha que ser mobile, velho. Não é possível, mano. Bora, galera. Tô com medo que pisque, mano. O Roblox tá até aqui, ó. Ó lá. Tá bom. Não piscou, não. Tô avançando, vai. Ó. Meu Deus. Mano, olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, mano. Então tá, né? Ó lá. Abriram a próxima porta. Mano, será que tá vindo? Mano, os caras tomaram pra um bicho da escuridão e morreram ainda. E morreram ainda. Olha lá, olha lá. Era pra rir. Ó. Cala a boca, meu amigo. Cala a boca, mano. Hey, over here. Mano, os caras chegaram no Sebastian. E eu aqui parado, conversando com o cara morto. É isso, né, galera? Operação em equipe, né? É isso, galera. É isso. Cheguei, cheguei, tá? Mano, o que é isso aqui? Teirums não é possível. Não é possível que é o Teirums. Ah, não, galera. Ô, o Teirums, mano. Aí, aí é bom. Eu gostei de ver mesmo. Mano, tem um unicozinho armário ali, galera. Bora, 55. Vamos nessa, né, galera? Ah lá, mano. Eita, acabou o Teirums já. Caramba. Mano, não é possível que não tá vindo nada, galera. Bora, galera. É impressionante que não tá vindo nada. Ah, piscou. Legal, legal. Mano. Nossa. É o Pão Demônio, velho. Sobrevivi. Sobrevivi, galera. Ai, mano. Eu sou muito bom, cara. Nossa. Olha os caras aqui no armário, cara. Eles tão lutando contra o Pão Demônio, provavelmente, galera. Então vai demorar um pouquinho. É. Esse aqui tava, né? Cara. Mano, mano. Eu fui zombar do cara, mano. Desculpa, gente. Eu queria gastar o revive pro vídeo, né? O vídeo é girando em torno do revive. Eu caí. Eu não vou mentir pra vocês, não. Tô sendo sincero, tá? Eu caí proposital, tá? Mano, que bosta, cara. Bora, galera. Caí propositalmente, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Foi proposital. A galera sabe que foi proposital, tá ligado? A galera sabe, mano. Pessoal. Riii. Sorry. Sai. Desgra... É, mano. É, mano. Tá vendo a ensinação, galera? Vocês viram que eu nem tomei susto de verdade, pô. Eu tive que ensinar aqui. Igual eu ensinei naquela morte ali, tá ligado? Obviamente vai proposital. Partiu, galera. Partiu. Olha lá, olha lá. Ele quase entrou no armário dupe. Vamos nessa, né? Tem dupe aqui. Ó. Isso aqui é verdadeiro, amigo. Vambora. Vambora. Esperando o quê? Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Mano, nem sei onde é que tá o boss. Nem sei qual pota a gente tá. Olha lá. Ah, chegamos no boss. Finalmente. Bora, galera. Bora. 73 a porta, gente. Nossa, a gente tá muito rápido. Na verdade, sei lá. Foi muito longo, né? Bora. Dead by Daylight agora. É isso, né, galera? E, gente. Caso vocês perguntem, vocês podem usar mais que um revive na partida, tá? Só não podem usar no final no boss. No boss lá que tem na água, ó lá. O depois da porta 115. Então, tá ligado, né? Bora. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Prontinho, velho. Olha lá. Mano, os caras tão tomando choque aqui, né? Bora, galera. Vou tentar teleportar lá pra baixo. Entrei. Bora, eu acho que... Aí. Deu certo, deu certo, deu certo, galera. Deu certo. Pronto. Sou muito esperto, né, mano? Bora. Meu Deus. Galera, eu vou direto pra cá, galera. Porque aqui vai ter... É, puzzle, tá ligado? Meu Deus. Alguém tomou. Pois é, galera. É um truquezinho de speedrun que, meu amigo... Eu só queria saber o que acontece em entrar no armário com um dupe. Nossa, mano. Se eu achar um armário com um dupe, galera, eu quero muito saber o que acontece. Será que você sai do armário? Você fica no armário? Vai saber, né, galera? Bora, tá vindo aí a luz, mas eu tô protegido aqui, ó. Aqui, pra quem não sabe, é um safe também, eu acho, né? Olha lá, olha lá. É um safe, pô. Então tem que ficar grudado aqui nessa prateleira, galera. Olha lá, olha lá. Tá vendo que a luz tá aqui em mim e não fez nada? Por causa disso. Bora, é o terceiro gerador que eu tô fazendo aqui, né? Meu Deus. A baleia tá pitando ali. Meu Deus, mano. Que isso, galera? Vocês estão jogando que jogo aí, mano? Bora, galera. Vocês podem ficar aqui atrás também, ó. Porque é como se fosse uma barreira invisível, tá ligado? Então a luz não vai te atacar aqui. Bora. Tem um gerador aqui perto da porta aqui que a gente entra, né? Vamos nessa, né? Pronto, tá feito isso aqui. Ó, tem um aqui, galera. Aqui tem um lugarzinho secreto, ó. Mas eu tô fazendo ali. Meu Deus. Bora. Opa, e o salve? Mano, o Trablox tomou? Não, tomou não. Beleza, beleza. Tomou não. Eu achei que ele tava do meu lado e sumiu, tá ligado? Pronto, tá feito. Falta dois, mano. Bora, eu confio. Eu confio, galera. Eu confio. Confio. Ai. Tá. Meu Deus. Meu Deus, tomou. Mano, achei que você ia tomar, viu, cara? Você cagou aí agora, ó. Esse aí tomou um susto, mano. Fizeram, galera. Fizeram. Fizeram até dois, mano. Você viu que tocou duas vezes o alarme. Que isso, mano? Que isso? Vamos nessa, galera. 76. Vai piscar na próxima. Pois é. Tô sabendo desse jogo já, galera. E se piscar na próxima, galera? Se vocês voltarem aqui pra onde vocês abriram o cartão roxo. Olha lá. Porque aqui sobreviveu o Pandemonium também. Mas é Angler, então tá tranquilo. Bora. Tranquilo, galera. Olha lá, olha lá. Olha a cara desse. Desgraçado. Olha lá, olha lá. Bora, é o duto. Só vamos, galera. Vamos zerar isso aqui, tá? Fica tranquilo. Também com reviveu. Como que não zera, né? É que aquela lá, galera, foi proposital, pô. Pode confiar. Meu Deus, dá pra ver... Mano, dá pra ver os caras ali. Deixa eu pular daqui, galera, pra ver. Nossa, que hack, que hack, mano. Mano, esse ceneblina é muito hack, galera. Caraca, eu vi o cara ali embaixo, mano. É o shader, né, mano? O shader aí tá maluco, mano. Bom, pelo menos quando eu for jogar sem shader, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu sabia com shaders e agora eu vou conseguir saber sem usar shaders, né? Porque, né, se aconteceu, deu certo aqui, então vai dar certo também, tá ligado? Bora. Mano, aqui provavelmente tem um safe spot, só que eu não sei qual é, galera. Eu queria muito testar, mas... Bora, vamos pra frente aqui, ó. Confia que esse aqui é verdadeiro. Olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo? Meu Deus, agora eu vou pra cá. É isso, pô, acertei, mano. Sou muito bom, mano. Bora, achei até a lanterninha aqui, ó. Vou pegar a lanterninha, vai. Olha lá, 81. Meio wise aqui logo depois, mano. Caramba. Olha lá, 82, galera, partiu. Ó o cartão aqui, ó. Senti cheiro de cartão aí, tá? Já peguei rapidinho aqui. 84. Tamo indo, galera, tamo indo. Meu Deus. Tô indo avançando. Aí, ó. Ah. Eu acho que não precisa avançar mais, né? Senão eu vou voidar os caras. Meu Deus. Mano. Olha os caras entrando no armário dupe, velho. Impressionante. Eu sou um herói. E aí, Dream? Me agrade... Mano, eu salvei o cara no meio desse bicho que volta, galera. Eu sou um herói, mano. Caramba, eu tô muito feliz agora. Caraca, aqui é o herói, mano. Aqui é o herói, velho. Nossa, mano. Você tá maluco, velho. Mano, eu falei assim, galera. Mano, provavelmente vai ter um armário do lado daquele dupe ali. E por isso que eu fui lá salvar o cara, né? É isso. Sejam assim, galera. Sejam assim. Piscou. Anglerzinho, né? Opa! E ele tá vindo de frente, tá? Suas idiotas. É, mano. É isso. Mano, um cara foi abrir. É óbvio, né, mano? É óbvio que o cara foi abrir, galera. Mano, na moral. É por isso que o rush veio rapidão, mano. Meu Deus, tomaram ainda. Então toma, então. Bora, galera. Chegamos no final. Na verdade, a galera chegou no final, né? Os caras avançaram muito, mano. É isso. Porta assim, né, galera? É isso. Meu Deus, roubaram. Roubaram. Não, não, não. Banido. Banido. Bora, galera. Ó. Olha essa neblina, mano. Meu Deus, mal dá pra ver o Angler. Ó, mas fica bonitaço, hein, mano? Olha isso, galera. Ó. Que isso, mano? Que isso, galera? É isso, galera. Vamos zerar. Tamo junto. É isso, mano. Pois é, galera. Pois é. Tá, precisamos achar o negócio verde agora. Ah, tá ali. Mas a neblina, mano, a neblina não me... Não deixou eu ver direito, velho. Tá ali, galera. Ó. Pera. Tô vendo coisas, não é que não. É, mano. Eu tô achando que é eu que tô ficando maluco mesmo, gente. É aqui, cara. É assim que sim. Tô ficando maluco, gente. Olha esses caras no safe, mano. Que engraçado. Bora. Primeiro angler aí. Eu vou avançando na próxima quando o angler passar. Bora. Meu Deus. Olha a descida. Tinha que ser essas salas, né, mano? Olha lá. Mano, essa sala, gente. Meu Deus. Tá vindo. Aqui é um safe, eu acho, hein. Vou testar. E é mesmo. Bora, galera. Falei, mano. É no safe, pô. Mano. Meu Deus. Tomou ainda. É ruim, né? Bora. É aqui, né? Sim, bora. Usei o kart que eu achei no show e peguei de volta. Meu Deus. Bora. Tô só avançando, gente. Meu Deus. Tá vindo, hein. Era o pink, né? Pois é. Mano, tinha save aqui na frente. Caramba. Pois é. Mano, mas tem muito armário aqui, galera. Você tá maluco, mano? Ó. Meu Deus. Que dupe. Nossa, era aqui. Eita. Tá vindo rapidão, hein. Pois é. Mais uma vez o truque tem infinidade aqui. Olha lá, olha lá. É isso, dropa e pega. Vamos nessa, vamos nessa. Olha lá. Nossa, não é aqui, não. Bora. É aqui, mano. Meu Deus. Não abre. Abriu. É isso, galera. É isso, né? Trantei alguém pra fora. É, não tem ninguém aqui perto, né, galera? Não tinha ninguém aqui perto. Eu só fechei mesmo. Olha lá. Nossa, são três subviventes, galera. Meu Deus, mano. E olha que é o cara que eu salvei lá no Amaro, galera. Pois é, mano. Bora, agora é só fazer um minigame final e é isso. Caraca, mano. Que jogo lixo, mano. Eu só queria usar uma edge kit debaixo d'água, mano. Bora, galera. Mano, temos que fazer 14, gente. Partiu. Confio, né? E aqui, galera. Quando eu disse, né? Não pode dar revive aqui, tá? Porque o revive aqui é desabilitado. Então, tem que ser muito bom mesmo. Olha lá. Bora, galera. Vamos nessa, mano. Vamos nessa. Galera. Ah, tá. Achei que não iam fazer, mano. Porque eu tava fazendo tudo aqui. Ó. Acho que dá tempo pra ver isso aqui. Bora. Meu Deus, deu tempo mesmo. Olha lá. É, mas tá vindo pra cá, né? Tô mascou. Tô fazendo tudo aqui na superfície, basicamente, galera. Olha. Superfície, entre aspas, né? Porque a gente ainda tá debaixo d'água. Eu falo superfície porque é aqui na parte de cima. Mano, acho que dá tempo, vai. Meu Deus. Eu errei, né? Bora. Fiz o último. O último, entre aspas, né? O último pra espalhar a baleia. Bora, galera. Ixi, lascou. Lascou, galera. Lascou. Gente, dos 10 barra 14 que tava faltando, eu fiz 3. Faltou o último. Que provavelmente eu vou fazer, né? Ah, fizeram. Aí sim, aí sim, brabos. Pronto. Vamos nessa, cara. É só voltar lá pra caverna de onde a gente veio. E é isso. Olha lá. Mano, eu acho que alguém morreu, galera. Pra baleia, cara. Porque eu vi a baleia fazendo um barulho. Então, tá ligado, né? Oxe, já tem alguém aqui. Oxe. E o que que não ativou o magulho? Burro. Burro. Era só de vai que o pessoal teleportava, mano. Ih, ninguém morreu não, galera. 3 sobreviventes, mesmo. Olha lá. Olha lá, mano. Olha isso. Beleza. Olha isso, mano. Opa, ó, ó. Tá, passei, galera. É isso, galera. Passei. Vocês vão ser teleportados. É isso. Os caras são teleportados ali, galera. É isso, né? Mano, eu vou desativar a água, galera. Só pra ver como que fica esse final aqui. Meu Deus. Ó lá. Olha o pé, mano. Olha o pé, mano. Meu Deus. É isso, né, galera? Tá maluco, mano? GG, então, galera. GG, então. É, né? Carreguei, pô. Carreguei. Aí, ó. Olha lá, olha lá. É muito bom fechar esses caras pra fora, gente. Na moral. Eu vou até dropar os itens aqui que eu não preciso mais, ó. Toma, galera, ó. Pra vocês usarem aí de brinde, ó. Pode usar de brinde aí, mano. Caraca, eu tô com 95 de vida. Nem percebi, mano. Eu deve ter tomado um dano. Olha lá. Não é isso, né? Eu vou usar, vai. Bora. Tô precisando, pô. Tô precisando. Nossa, senão eu vou morrer, velho. Olha lá, morri, galera. Morri. É isso, galera. Bom, zeramos, então, o pressory. Basicamente, eu gastei um revive, galera. Mas foi na zoeira, mano. Que bosta, velho. Vamos lá. Vamos ver, então, galera. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Vou deixar vocês apertarem o botão aqui, tá? Vou deixar vocês apertarem o botão aí, mano. Mano, cadê o Dream, cara? Sei lá, aquele verdão. Cadê? Cadê o verdão? Aí, vamos abandonar ele, então, né, galera? É isso, basicamente, zeramos, então. Oxe, ele quitou? Cadê ele? Ele não teleportou aqui no final, não, galera. Oxe. Bom, galera, espero que gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. E é isso. Se inscreveu para mais vídeos. Espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rage. E falou, meus amigos. Vamos ao passo a passo a passo. Ardivis. O completo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.